Nego na voz, DJ TC Mandela Nego na voz, DJ TC Mandela É que ela abre, abre e fecha É que ela abre, abre e fecha Fecha a boquinha no pau, abre a xereca na peça Fecha a boquinha no pau, abre a xereca na peça É que ela abre, abre e fecha É que ela abre, abre e fecha Fecha a boquinha no pau, abre a xereca na peça Fecha a boquinha no pau, abre a xereca na peça É que ela abre, abre e fecha É que ela abre, abre e fecha Fecha a boquinha no pau, abre a xereca na peça Quando ela vê os criminoso deixar na mira a rabeta Sabe que os menor vai te levar pra treta Desce no chão, ninfeta, quica a cabuceta Vai jogando o bundão no movimento, borboleta Desce no chão, ninfeta, quica a cabuceta Vai jogando o bundão no movimento, borboleta Desce no chão, ninfeta, quica a cabuceta Vai jogando o bundão no movimento, borboleta Na goma ninguém viu, ela brotou com a amiguinha Na goma ninguém viu, ela brotou com a amiguinha Vai tomar na... Vai tomar na bucetinha Vai tomar na bucetinha Na goma ninguém viu, ela brotou com a amiguinha Na goma ninguém viu, ela brotou com a amiguinha Vai tomar na bucetinha Vai tomar na bucetinha Que ela fumou, fumou, fumou Que ela bafou, bafou, bafou Que ela fumou, fumou, fumou E o bonde ela mamou, mamou Que ela fumou, fumou, fumou Que ela bafou, bafou, bafou Que ela fumou, fumou, fumou E o bonde ela mamou, mamou Calma, calma, calma Essa é mais uma do canal do site, tá? Que momento o site Bombou, Deus me livre Socorro, tá?